Então, eu vou destruir a cartinha da Lani, porque pelas mesmas questões que eu dei o alvo pra ela também, a gente não joga junto, a gente não tem afinidade nenhuma aqui dentro. E se essa carta for ter que ficar com alguém aqui até o final, eu quero que fique com alguém que tá do meu lado, pra dar mais força pra essa pessoa. Nada contra a Lani, eu sei o quanto que isso aqui é importante pra ela, mas pensando especificamente, é isso. Pode destruir. Coloca aqui dentro? Isso. Coloca aqui dentro?